Fala galera do YouTube, aqui que eu tô falando é o João, no vídeo de hoje vai ser um vídeo básico, primeiro vídeo do canal, é, é, eu vou fazer um ataque aqui já que minha tropa tá pronto, vou fazer um ataque, é, eu só vim dizer, ó, eu fiz um cano, os caras entrou, entrou, esse Jefferson entrou, entrou, bote todo mundo e colide, mas todo mundo saiu, o cara, o cara que quer me humilhar, ó, esse daqui, a vila dele, ele tava querendo me humilhar, falando só nós dois, aqui ó, aí eu escrevi, vai ficar, ele pegou isso aí, foi, mas eu vou gravar um vídeo aqui, melhor, sabe, vou convidar esses caras aqui pra ver se ele entra, é, o meu vídeo vai ser básico, só vai, só vou explicar mesmo, vou explicar não, vou dar um, comento, chamar vocês pra mim, pro meu clã, né, eu vou criar um clã pra nós entrar, sabe, vou doar qualquer coisa que vocês quiserem, magos, qualquer coisa, vou melhorar meu quartel amanhã, é, eu tenho essa coleta aqui pra pegar, é, procurar uma vila aqui, quando achar eu volto bem rapidão, aqui galera, chamou a vila, não, não, não sei se eu vou dar 100% nessa vila, mas o que pode é tentar, que vai lá em tempo, então, vou até aqui essa vila, mas não sei pra onde, vou começar, eu jogo meu rei, meu gigante, vou jogar meu gigante, meu rei atrás, eu não trouxe cura, né, eu tô fora, eu não trouxe a cura, a cura era pra cura, eu não trouxe a cura, eu não trouxe a cura, acho que vai dar pra dar alguma coisa, aí eu vou criar aqui a vida, a vida que eu já tô gostando que entraram, ela é o clã, e, e, só esperando vocês entrarem, a resposta vai ser de vocês, não vai ser pra você que nessa vila, né, já tá garantido que eu não vou dar, morrer, já morreu, é hoje, já tá muito ruim, já tô muito ruim de ataque, que merda, hein, sabia não, mas não perdendo troféu, 6 troféu, com bônus, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá pro gato, ó, vou sair desse clã, sair, e vou escrever o nome do clã, vem assim, vem assim, é, vou escrever com o nome, o clã do escrito, não, os unidos, né, é, oi, uni, dois, foto, oi, não, fiz errado, foi mal aí, fiz errado, é, aqui, unidos, bota esse perfil aqui, o nosso perfil do nosso clã vai ser assim, galera, quem quiser entrar vai ser assim, vai ser esse, oi, oi, melhor esse daqui, eu vou botar isso, pronto, e vou deixar aberto, e vou apertar criar, criei, e, nós tá aí esperando vocês aí, sabe, é, pra quem não tem clã, só acompanhar a gente aí, mas, pra quem tem, se quiser sair é melhor, né, pra gente, pra nós todos ficar juntos, e, esse é o vídeo, eu sou muito viciado nesse jogo, eu vou mentir, é, amanhã eu vou fazer um vídeo básico, pra, é um vídeo, não vai ser muito, não, vai ser um vídeo muito rápido, sabe, mas o vídeo vai ser cheque, tô querendo dormir, mas, então, esse foi o vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, deixa o comentário, qual, 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 qual o conteúdo, qual, qual o conteúdo, que vocês querem, que eu trago pra você, beleza, valeu, falou, e, e fui, e, e,